Estamos de regresso em mais uma edição do Alentejo Desportivo, aqui na sua TV Alentejo. O convidado de hoje é José Soeiro, o atual presidente do Conselho Regional de Arbitragem da Associação de Futebol de Veja, cargo que ocupa desde 2004. Antes disso, conhecemos-o também numa longa vida dedicada ao dirigismo. Foi presidente da direção da Associação Cultural e Arquiativa Zona Azul, cargo que ocupou durante 9 anos. Mais recentemente, nos momentos difíceis, como presidente da Assembleia Geral do Clube Desportivo de Veja, foi também diretor-presidente da Assembleia Geral, da direção do Conselho Fiscal da Rádio Voz da Planície. Mas o motivo principal por que o convidámos é mesmo por ser presidente do Conselho Regional de Arbitragem. E é essa a minha primeira pergunta, José Soeiro. Porquê que um dia aceitou, em 2004, ser presidente de um dos órgãos que mais polémica gera, certamente, em cada associação de futebol e, naturalmente, no país? Foi uma brincadeira, de certa forma foi uma brincadeira, nessa altura. Foi alguém que, numa conversa, como não havia conseguido a arbitragem na altura, surgiu a conversa e, então, eu fiquei de pensar. Ainda a Associação de Futebol de Veja era aqui nas portas do Mertoli e a brincadeira resultou, e penso que não estou arrepentido durante estes sete anos, pelo trabalho que, não sou eu, mas toda a equipa anterior de direção, os conselheiros antigos, esta atual equipa de arbitragem, nomeadamente, com tudo o que gera a sua volta, que é a Comissão Técnica, e são os árbitros, e são os assistentes, e são os observadores que lhe garantem que haja, de certa forma, um trabalho gratificante e que foi uma experiência, para mim, muito enriquecedora, e que, de facto, não estou nada arrepentido deste trabalho. É um trabalho duro, não é fácil. O dirigismo, nos dias de hoje, é complicado. O Nuno Lima referiu há pouco algumas facetas da minha vida pessoal em termos de dirigismo, eu posso dizer que sou dirigente associativo desde os membros da 6 anos de idade, quando se dá o 25 de abril. Tem sido uma experiência enriquecedora, aliás, que tem enriquecido o meu currículo pessoal, e, nomeadamente, me dá garantias, para que este tipo de trabalho se faça com alguma sequência. E, como ia dizendo, hoje, nos dias de hoje, o dirigismo é muito complicado. O dirigismo atravessa uma situação complicada, cada vez há menos dirigentes, porque há necessidade de que alguém tome medidas concretas para que haja um regulamento em termos de dirigismo, para que os dirigentes associativos tenham algumas garantias do trabalho que efetuam nas suas associações, nas suas coletividades, porque, de outra forma, é completamente impossível. Eu posso lhe dizer que o Conselho de Arbitragem ocupa-me, a mim, no meu tempo livre, naturalmente, muitas horas ao longo da semana. É com a gestão corrente, nomeadamente com as nomeações, com a avaliação de alguns jogos, árbitros, assistentes, de forma a garantir que também tenha uma noção exata daquilo que se passa em torno do mundo, neste caso concreto, do futebol. E isso ocupa-nos espaços. E que temos que roubar esse tempo à nossa família, aos nossos amigos, mas creio que não estou arrependido durante estes anos todos, aquilo que fiz em termos de gestão em alguns setores que falou aí. Peço que... Ainda assim, neste tempo em que é Presidente do Conselho de Arbitragem, alguma vez pensou em sair? Houve momentos difíceis que o levaram, por exemplo, a querer sair da arbitragem? Sim. Isso foi afirmado publicamente e penso que até se criou algumas incompreensões. Foi quando acabou o mandato dos cinco anos. Naturalmente, eu tinha transmitido à comunicação social e a toda a equipa que... não se teria na disposição de fazer uma pausa para refletir. Todos aqueles que trabalhavam comigo entenderam que deviam também sair e dar lugar a outras pessoas. Aliás, eu entendo que este tipo de atividades deve haver mais gente a trabalhar nestes setores, trazer mais gente para que... os dirigentes se vão formando ao longo da sua vida. Não devemos ser perpétuos nos lugares. Só é perpétuo nos lugares, tanto neste caso, o dirigismo que temos... financeiro, pelo contrário, dá-nos prejuízo. Só em termos de imagem, se quer a imagem pode ser positiva ou negativa, porque na opinião pública, penso que durante estes sete anos, os conselhos de arbitragem com que eu tenho trabalhado, tirando situações pontuais de algumas pessoas que não gostam do nosso trabalho, por um ou outro motivo, a regra geral, por aquilo que é hoje se dá, por dar a opinião pública e naturalmente a comunicação social, é que tem sido um trabalho extremamente positivo. Se calhar, às vezes, a senhora não está nos bastidores, não se percebe de algumas coisas e a gente tem que alterar este tipo de situações. E nessa altura estava um pouco cansado. Mas depois... Ser Presidente do Conselho de Arbitragem prejudica a vida pessoal? A certa forma, a gente dispõe-se muito, ser Presidente do Conselho de Arbitragem ou ser Conselheiro do Conselho de Arbitragem, naturalmente que é dos dirigentes, em termos de associativos, por exemplo, tenho passado e pela experiência que tenho, é aqueles que a maior exposição tem. Porque, repara uma coisa, eu ser protagonista de um jogo, por exemplo, eu vou ao futebol, eu não vou escondido ao futebol, eu vou ao futebol como um cidadão e, naturalmente, verbo na pele, o cargo de Presidente do Conselho de Arbitragem. E às vezes as coisas não correm bem, ou as pessoas por um ou outro motivo censuram a atitude ou o trabalho do árbitro e, naturalmente, às vezes, isso tem acontecido uma outra vez, muito pouco, mas eu exceto o protagonista do jogo quando, de facto, que os protagonistas do jogo são os jogadores, são os dirigentes e, naturalmente, que o árbitro tem que passar a desperceber em relação a esta matéria, porque os principais envolventes nesta matéria do mundo do futebol têm que ser os jogadores. São eles que, naturalmente, que futebol sem árbitros não há. O árbitro tem a sua função, tem a sua missão, deve cumpri-la com muita seriedade. Aliás, é a mensagem que nós transmitimos em todas as ações de formação, é que façam aquilo que fizeram, mas façam sempre no sentido de que a verdade esportiva não seja o facto para ser traído, porque as pessoas, os dirigentes, e temos de ter respeito por os dirigentes, também, por os clubes, por os jogadores, que ao longo de semanas inteiras fazem um trabalho contínuo, muitas vezes gratuito, muitas vezes com muito sacrifício e com muitas horas que também tiram ao seu esforço e à sua vida familiar para se dedicarem à sua atividade, que isto é uma atividade bonita, o futebol é um espetáculo bonito, e que a gente tem que que os árbitros não sejam os principais protagonistas de jogo, mas sejam intervenientes de jogo com a sua missão e cumprindo a sua missão, naturalmente, cometendo um erro ou outro, não há ninguém que não cometa erros, tanto que a verdade esportiva, a seriedade e que o facto, aquele facto que hoje já não existe muito, mas existia aqui há alguns tempos atrás, que é o clima de suspeição, vá desaparecendo do nosso mundo de futebol. Mas, infelizmente, a nível nacional, não em termos de distritos, em termos do futebol amador, mas em termos de futebol nacional, os nossos dirigentes dão muito maus exemplos, e muitos deles deviam estar fora da panorâmica do futebol, e se calhar, iríamos criar uma atividade mais saudável, em termos de esportivos, em termos de competições, porque vemos que os nossos dirigentes, em termos nacionais, dão muito maus exemplos daquilo que, de facto, não deve ser feito no mundo do futebol. Eu agora, ao estar a ouvi-lo, lembrei-me, e não sei se quer comentar ou não, de um mail que nós recebemos recentemente toda a gente com as escutas entre o Pinto da Costa e o Pinto de Sousa a combinar árbitros. Isso chocou essas conversas que ouviu? Não, naturalmente que isso não traz... Eu não gostava de comentar isso, porque isso são histórias passadas aqui há alguns anos atrás, que têm momentos próprios, situações próprias, e eu normalmente não... Eu penso que isso... Também não é bom para a dignificação do mundo do futebol, este tipo de situações virem para a praça pública, nomeadamente que a gente conhece os intervenientes todos. Através da televisão, através dos órgãos de comunicação social, que são muitos desportivos, e naturalmente que essa imagem que eles transmitem não é melhor. E isso que aconteceu com essas escutas todas, penso que não é bom para o futebol, penso que não é bom para a imagem do dirigismo. Mas isto é um dirigismo de patamares superiores, onde se envolvem milhares de contos, onde os dirigentes têm alguns ordenados que os nossos políticos e aquelas pessoas que trabalham dia a dia não têm. Isso, de facto, não dignifica nada o mundo do futebol. Trazendo isso para o nosso panorama regional, nunca se passou isso consigo? Não há ninguém que algum dia o tentasse influenciar com algum tipo de arbitragem? Isso não se passa aqui? Não. Sinceramente, não. Nunca aconteceu isso. Nunca houve nenhum dirigente que tentasse... Tentavam conversar comigo e com o conceito de arbitragem, naturalmente, no sentido de nos colocar em algumas questões em relação a algumas arbitragens. Mas nós, desde o primeiro momento que decidimos que, de facto, nós estamos disponíveis para ter uma abertura grande com os clubes e com os seus dirigentes e com os seus técnicos. E há dois anos para cá nós fazemos uma ação de formação no princípio da época para que a Comissão Técnica, o Conselho de Arbitragem e os clubes pudessem, de uma forma geral, avaliar aquilo que vai ser a época desportiva. A gente explicar também algumas coisas. As novas alterações eram em jogo. Infelizmente, não têm correspondido às nossas expectativas. Tem ficado muito aquém. A participação dos técnicos e dos dirigentes tem sido muito curta nestas ações de formação. E, para mim, isso é muito mal. E estarem a pedir ao Conselho de Arbitragem para ter reuniões para discutir as situações de jogo não vale a pena. Porque tinha que ter uma agenda e tinha que retirar-me do meu serviço para dar a receber os clubes todos porque todos os fins de semana há situações de jogo em que os clubes não ficam contentes ou os dirigentes dos clubes não ficam contentes e, naturalmente, querem tentar resolver algumas situações conversando com o Conselho de Arbitragem. Não vale a pena. Discussões técnicas de arbitragem não vale a pena. O Conselho de Arbitragem está a fazer reuniões com os clubes. Agora, questões concretas para discutir para aperfeiçoar para formar para garantir que o nosso futebol em termos digitais tenha mais qualidade daquilo que tem nos dias de hoje estamos disponíveis a todo momento. Agora, para questões de pico-inícios para questões secundárias que não têm nada a ver com o jogo não vale a pena. Todos nós erramos. É o jogador que erra quando não vai com os clubes é o jogador que erra quando não falha os penaltis é o técnico que erra quando ao invés de meter um jogador mete outro mas são problemas dos clubes são problemas os árbitros também têm naturalmente que têm num jogo de 90 minutos o árbitro também há situações pequenas podem errar de erra em jogo nenhum isso não acontece agora uma coisa que é certa também não nos peçam a nós conceito de arbitragem para vir para a opinião pública fazer a avaliação dos nossos árbitros nós fazemos a nossa avaliação interna e é por isso que temos ao longo da época programada e já o fizemos tivemos uma ação de formação logo no início da época em setembro para formar os nossos árbitros para garantir a sua preparação física tivemos mais uma série de conversas com os nossos árbitros de algumas reuniões e agora neste início do mês fizemos mais duas ações de formação centralizadas uma na aldeia com os árbitros daquela zona da Austrela da Castro Verde do Urique e Aldemira e na semana seguinte fizemos aqui em Beja para discutir para avaliar para aprofundar mais ou menos as situações de algumas situações de jogo mas são coisas todas do forno interno que a gente vamos melhorando internamente agora andamos na opinião pública a discutir isto e aquilo não resulta inédito e ficando para o mundo do futebol nem para o mundo da arbitragem atualmente como é que vocês fazem as nomeações? têm em conta só o fator económico ou seja um árbitro da zona de Aldemira só vai apitar na zona de Aldemira para não se ganhar mais dinheiro em quilómetros como é que fazem as nuvens? ainda bem que me coloque essa questão porque vamos lá ver uma coisa é assim este tipo de atividade que eu considero arbitragem já não pode ser encarada em termos de amadorismo não pode ser encarada tem que ser avaliada de outra forma porque isto este tipo de trabalho mas não é o que está a acontecer naturalmente não é o que acontece nós trabalhamos todos de alma e coração durante a semana toda começamos a fazer as nomeações ao domingo ou à segunda-feira e depois vemos com uma quantidade de situações que chegamos ao final à sexta-feira e estamos a fazer alterações aos nossos árbitros porque há muitos árbitros que são dos distritais que são assistentes dos árbitros do nacional que não estão nomeados durante a semana nós nomeamos os pós-jogos e depois de repente à quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol em virtude das suas necessidades e é compreensível que isso aconteça nomeia os nossos árbitros os árbitros os assistentes e a gente vê-se com uma quantidade com uma série de problemas porque nós somos o elo mais fraco em termos de arbitragem somos o elo mais fraco associações Federação ainda bem que isto vai mudar mais tarde ou mais sério isto tem que mudar isto vai haver só um Conselho de Arbitragem em termos nacionais estamos à espera que a nossa Federação Portuguesa de Futebol com as respectivas associações faça a alteração dos estatutos e o regulamento das eleições e isso vai fazer com que muito proximamente garantidamente e aquilo que eu vi na comunicação social e em alguns políticos responsáveis do nosso desporto e também por você recentemente teve uma reunião na Federação nós tivemos uma reunião com os nossos com os dirigentes todos a nível nacional e com o Conselho com o Conselho Nacional da Arbitragem aliás devo-lhe dizer que a Associação de Futebol de Berger através da minha pessoa faz parte da Comissão de Coordenação do artigo 17º do Estatuto de Estatuação e temos dado um impulso ou algum impulso dentro das possibilidades que há porque por vezes não há muita vontade para alterar algum tipo de situações em termos nacionais e há muitos galos para o membro polero e infelizmente isso não é bom para a arbitragem nem é bom para o futebol Mas em termos genéricos já vamos terminar a nossa pergunta a saber como é que são feitas as nomeações e saber só como é que depois vai ficar este figurino no seu entender não quer dizer que isso vai acontecer as nomeações são feitas nós tentamos avaliar e como estava a dizer isto temos que passar para uma etapa superior que é deixar de ser tão amadores como somos tem que haver outro tipo tem que haver algumas alterações porque ninguém aguenta fazer parte de um conselho de arbitragem onde há uma pressão enorme durante a semana toda e aos fins de semana em que a gente depois naturalmente que por vezes não avaliamos os jogos correspondendo ao árbitro de forma a garantir que o melhor para os árbitros porque eu tenho uma filosofia e o conselho de verdade de felicidade os jogos são todos jogos se calhar há graus de dificuldade e naturalmente há esses graus de dificuldade porque os nossos observadores quando vão ver os nossos árbitros há o grau de dificuldade do jogo mas se calhar nós por vezes nós tentamos pôr os melhores árbitros nos jogos nos melhores jogos mas há uma coisa que é esta é que nós os nossos árbitros só passado quatro ou cinco jornadas tirando algumas situações de lapso que aconteçam ou situações de última hora que tinham que ser nomeados nós evitamos que o árbitro vá a fazer as mesmas equipas por isso ainda é lápis e papel infelizmente atualmente é impensável dizer que um árbitro de Odmira possa ir a pitar a barranca não não isso não acontece naturalmente que tem tem o fator de custo e isso também é um pouco preocupante porque eu acho que a arbitragem devia ser vista em termos nacionais como um fator de investimento não um fator de custo quando a arbitragem por vezes por vezes nem sempre é vista e nós não temos pressão nenhuma da direcção da Associação de Futebol Bersa que são os nossos responsáveis direitos perante também o Conselho de Arbitragem embora se o Conselho de Arbitragem ser um um organismo autónomo dentro da Associação de Futebol Bersa mas os nossos dirigentes máximos é a direcção da Associação de Futebol Bersa e por vezes nós por vezes infelizmente este ano não tem havido muitas conversas para mal dos nossos pecados mas somos nós que temos que prestar contas e infelizmente nem que prestarmos mais contas porque às vezes não nos pedem em termos de algumas situações porque eles também têm a sua responsabilidade agora quando por vezes e quero dizer que nunca fomos pressionados para nomear este ou aquele árbitro só para aquele jogo ou para uma determinada tipo de áreas mas quanto mas temos também ver que a Associação de Futebol Bersa é uma Associação de Futebol Pobre em que por vezes há determinada tipo de jogos em que uma equipa de arbitragem até há alguns custos porque depois não é só a equipa de arbitragem E agora foram reduzidos esses custos em termos de quilómetro os árbitros protestaram já junto do Conselho? Os árbitros já fizeram alguns comentários em relação a isso e penso que tem alguma lógica que deram uma razão isto tem outra matéria que tem que ser avaliada também que é há dois anos que não se reveia esta bala de espécie não se falaram injustamentos nenhum muita bala de espécie sabe que há uma crise no nosso país os árbitros têm essa noção O Presidente da Associação disse que simplesmente se limitou a tabular de acordo com o que está na Federação porque os árbitros de Bersa estavam a ser nos últimos anos a ser pagos um pouco acima da tabela será assim? Não, eu não quero entrar muito nesses pormenores eu acho que a gente aqui à Associação de Futebol nunca se tem regulado com as tabelas da Federação Portuguesa de Futebol nem com outras associações porque a Associação de Futebol tem as suas características tem as suas componentes interamente variáveis faz pagamentos de forma diversa por vezes fazem pagamentos por fim de semana por jogo quer dizer nós aqui fazemos por jogo e pagamos os quirómetros aos árbitros naturalmente que quando a Direção da Associação de Futebol inventaria a situação do combustível na altura a gasolina estava a 1,10 euro cêntimos hoje passado quatro meses ou cinco meses infelizmente a gasolina está a 1,8 euro quase 40 e naturalmente que hoje não se compreende que de facto os quilómetros sejam 0,28 e naturalmente deviam ser 0,30 porque é mais ou menos aquilo que a porcentagem que há entre o valor do litro de gasolina e a porcentagem que existe nas nossas tabelas e os nossos árbitros compreendem mas um árbitro para as pessoas os árbitros em termos digitais os valores de jogo não são tão grandes por vezes passando por determinado tipo de situações por intempéries por chuvas por mau tempo por situações complicadas porque se um árbitro for dirigir-se para um determinado tipo de jogo e por infelicidade por algum motivo tiver um acidente com o seu próprio carro se não tiver seguro contra todos os riscos fique envolvido perante uma situação financeira para um ano para dois anos ou para três anos e comprometendo a sua própria família e são este tipo de situações que deviam ser inventariadas eu penso que poderá haver porventura solução para este tipo de situações para também salvaguardar e precaver os nossos árbitros ainda há bem pouco tempo aconteceu um jovem de Almodóvar que o Trump trabalhou até às oito da manhã tinha um jogo às dez e meia o Conselho de Arbitragem não teve bem a noção de que o miúdo saía miúdo com 18 anos 19 anos que até tem uma carreira promissora na arbitragem não se percebeu e o miúdo foi fazer o jogo quer dizer não dormiu nessa noite porque trabalhava de noite e depois no outro dia foi fazer o jogo e quando se jogava para casa para ir fazer outro jogo da parte à tarde teve um pequeno acidente no carro teve custos naturalmente quem teve custos suportar os custos da família e eu e isto não é bom também porque a malta já que falamos em custos anualmente quanto é que gasta ao Conselho de Arbitragem e à Associação de Futebol? nós temos previsto mais ou menos gastar cento e dez mil euros ou cem mil euros o nosso orçamento é cento e dez mil euros entre os cem e os cem e dez mil euros atualmente quantos árbitros é que existem? nós temos aproximadamente árbitros só árbitros e assistentes tudo no total? 70 e tal árbitros não são suficientes nós neste momento também temos que avaliar esta situação nós ainda assim não sendo suficientes os árbitros neste momento vão fazer quatro jogos árbitros fazem quatro jogos ao fim de semana ainda assim não sendo suficiente você tem uma mais-valia que é cada vez que realizou desde 2004 curso de árbitros ficaram sempre cheios e foi cada vez mais subindo o quadro de árbitros é verdade? é verdade mas outros vão saindo outros vão saindo mas deixe-me só dizer é que fazer quatro ou cinco jogos por um lado é bom porque criam mais maturidade mais experiência de jogo criam outro tipo de situações que é bom para eles mas tem que se compreender que é muito cansativo agora digo-lhe uma coisa se nós não temos feito se nós em 2004 não temos tomado as decisões que tomamos e realizar uma série de cursos de árbitros porque repara neste momento há meia dúzia de árbitros da antiga geração são todos desta nova fornada e têm que continuar a tomar medidas para continuar a fazer porque repara uma coisa num curso nós fizemos uma coisa há bem pouco tempo com 30 e tal árbitros na zona de na zona de Odmira e na zona de Beja tivemos uma grande adesão à zona de Beja a maior parte das pessoas que foram tirar o curso naturalmente o que é que pretendiam? o currículo saber mais depois não foram para a arbitragem não, vão, alguns vão mas de 30 aos 35 pessoas é a nossa experiência garanto-nos que em 30 pessoas aproveitam-se os 10 porque as outras pessoas por burlar os motivos porque depois saem da sua localidade ou porque depois não fazem logo jogos ou porque querem continuar a praticar a modalidade desportiva que trau o futebol ou outras modalidades e naturalmente que relegam para o segundo plano a arbitragem agora há uma questão que é esta nós temos que continuar e penso que ainda nos falta 2 anos para o mandato e só espero que as coisas corram bem que haja garantia de que este conselho de arbitragem reforçado nós vamos tomar medidas muito rapidamente para tentar reforçar o conselho de arbitragem com as pessoas que lá estão com mais uma ou duas pessoas que já têm alguma experiência na arbitragem que nós já falámos com elas e que estão disponíveis a continuar este trabalho porque tendo em conta aquilo que eu tenho dito não é fácil recrutar elementos para o conselho de arbitragem sim, mas há algumas pessoas que têm trabalhado comigo e que se conhecem o meu trabalho e que estão disponíveis para continuar a fazer este trabalho e isso é uma mais-valia porque o presidente do conselho de arbitragem não pode estar exposto como é exposto tem que ter uma rede por trás não pode ser de outra forma fazer a gestão normal e fazer as demissões é que as pessoas só veem a parte das demissões e a gestão corrente é o que preparar as coisas com a comissão técnica e com a federação e ir a reuniões isso ocupa muito espaço por isso o presidente do conselho de arbitragem tem que ter outro tipo de condições para que esteja uma rede por trás de forma a garantir que ele não esteja em todas não esteja nas demissões não esteja na representação do conselho de arbitragem nós vamos a todas isso então onde quer nos convidem quem quer que nos convide nós não temos problemas nenhum em ir a qualquer iniciativa de qualquer clube sem o preconceito de que se termos este ou aquele clube estamos a tentar que esse clube suba divisão não sei o quanto é pá nada disso enquanto agora tiver um conselho de arbitragem há uma coisa que é esta a verdade esportiva tem que estar acima de tudo os clubes são todos tratados de igual forma e com respeito para os dirigentes como já o disse e para os técnicos e é nesta forma de nós trabalhámos o conselho técnico desculpe-me lá interrompê-lo o Albano Fial tem sido o garante deste conselho técnico do conselho de arbitragem dos árbitros do Distrito Verde Bem, o Albano Fial foi a pessoa que me incentivou ou não me motivou até tirou-me daquilo que eu tinha dito há pouco que é quando saí disse acabou eu vou-me embora isto são 5 anos a experiência foi enriquecedora o trabalho de arbitragem está feito agora quem vier os novos continuadores naturalmente que têm condições para desbravar outros terrenos para continuar o trabalho ou para melhorá-lo e então estava mesmo estava mesmo disponível a polícia queria não tinha problemas meus dizer alguns problemas com o João Cruz que o João Cruz disse logo assim e com o Vidonho disseram tu sais nós também saímos pá e depois à última hora que havia eleições havia eleições à sexta-feira e à quinta-feira não havia conselho de arbitragem como não havia conselho de arbitragem é uma coisa que estava segura sem conselho de arbitragem não havia direção não havia eleições e então andaram à volta do circuito e tentaram o convencer para continuar para continuar e depois se calhar naturalmente se que a gente tivesse feito com mais algum tempo e que as coisas tivessem feito de forma diferente se calhar a equipe era um bocado diferente e hoje temos que mexer na equipe para conselho de arbitragem só daqui a dois anos é que vai pensar se continua ou não? não, daqui a dois anos como disse há pouco eu penso que esta situação vai haver eleições em termos associativos em termos nacionais a lei de base do sistema desportivo está aprovada o regime jurídico das federações está aprovado e agora há que cumprir há que legitimar estes dois documentos quer se goste quer não se goste e neste momento a Federação Portuguesa de Futebol é das poucas que ainda não aprovou as estruturas nem o regulamento eleitoral e tem que o fazer e quando isso acontecer naturalmente que a estrutura orgânica da Federação Portuguesa de Futebol será outra haverá um conselho único da arbitragem em que haverá um presidente que é por resultado ou acordo das áreas todas e depois para a área do futebol profissional um vice-presidente de uma quantidade de conselheiros para a área do futebol amador um vice-presidente de uma quantidade de conselheiros para a área da formação por isso tudo dentro da mesma estrutura orgânica um presidente com vários vice-presidentes cada um com a sua coisa sem haver promiscuidade entre umas coisas e outras quem nomear não pode nomear observadores de certa forma para que as coisas sejam muito mais transparentes daquilo que acontece na realidade de hoje e a gente tem visto ao longo destes anos todos em termos de em termos do mundo do futebol em termos do mundo da arbitragem que as coisas não têm sido não têm ocorrido da melhor forma e penso eu que há pessoas com condições para assumir esse lugar capazes de desenvolver este tema e do trabalho que se tem feito em termos daquela comissão de coordenação que se tem avaliado uma série de situações em termos de formação em termos de observadores com nova com uma visão diferente daquela que acontece hoje é preciso é que se continue a trabalhar nesse sentido e às vezes não há muita vontade que as coisas que as coisas se alterem porque o português sempre foi resistente à mudança mesmo que seja para melhor nós todos até eu próprio você e qualquer um de nós nós somos resistentes à mudança nós quando vemos que há algumas alterações a gente em primeiro lugar temos que avaliar bem só depois de amadurecer as coisas é que vemos que ou as coisas são para melhor ou são para pior e nesta questão da arbitragem tem que ser tem que ser tem que ser para melhor e que as coisas têm que ser alteradas tem que ser alteradas os fundamentos porque as situações não podem mas hoje hoje vamos viver um momento de paz porque vai haver os campeonatos do mundo vamos à África do Sul África do Sul está nos horizontes você vai à África do Sul? não vou à África do Sul o quê? eu vou disponível em um conceito de arbitragem e comissão técnica para trabalhar agora a África do Sul isso é só para o rumo lembro-me de alguns árbitros estiveram na primeira liga ou na primeira divisão os mais famosos são naturalmente Veiga Trigo e Rosa Santos daqui a mais algum tempo vamos ver um árbitro de Berge na primeira liga na sua opinião eu gostava sinceramente gostava penso que eu que este ano seria a altura ideal para nós termos condições o último se não me engano foi o Luís Lameira sim foi o Luís Lameira antes nós tivemos grandes árbitros no nosso equilíbrio de Cibex hoje é com grandes capacidades Rosa Santos Veiga Trigo Mário Alves Luís Lameira que não nos seus patamares mas são árbitros de excelência infelizmente é pena que esses árbitros quando deixaram a sua carreira não tenham de certa forma o Veiga Trigo foi o que mais deu algum tempo até deu mas não faziam falta o dirigismo da arbitragem penso que sim penso que sim penso que sim uns mais do que outros mas nunca aceitaram nunca falaram falei com eles não falei com eles todo o respeito para eles o Veiga Trigo foi o primeiro nome do curso foi o primeiro nome do curso de árbitros que nós tivemos e onde estão algumas valias da arbitragem foi com o nome dele tivemos uma boa correspondência do Veiga Trigo nessa questão naturalmente que as coisas depois vão-se mudando e a gente depois há alguns comportamentos das pessoas no dia a dia que não são os melhores e naturalmente que a gente embora a gente mantenha uma relação de conversa e não sei quantos mas em termos de arbitragem penso que há pessoas que finam mesmo e é mesmo para finar para dedicar-se a outras coisas há outras que não há outras que nós gostaríamos efetivamente de ver que seria uma mais-valia enorme daria outro aliás outro outro protagonismo eu tive na altura própria quando em 2004 conversei com essas pessoas nesse sentido e eles disseram que sim senhor mas depois também não vale a pena entrar aqui a avaliar outras instituições porque eles diziam que trabalhavam comigo mas não queriam trabalhar com outras pessoas dentro da associação e eu não ocuro é aquilo que há e a gente tem que trabalhar com aquilo que há eu não posso estar à espera de facto que eu não gostar deste ou daquela pessoa não poder dar mas é pena que isso é pena que isso no futuro recentemente foi aberto um acto de inscrição para um curso de árbitros de futsal tenta-se desenvolver o futsal no distrito tenta-se desenvolver uma cultura de arbitragem de futsal já foi dado um primeiro passo anteriormente e agora vai ser dado mais um passo para ter um quadro de árbitros próprios para o futsal é isso que pretendem como é que vai ser este curso quando é que se vai realizar mas se me permitia deixe-me dizer-lhe uma coisa aqui há bocadinho a gente conversa isto as conversas são com as 3 a gente vai comer e depois as coisas não conhecem é em relação aos árbitros do Nacional do Nacional tivemos o revés o ano passado com o Tiago Canário em virtude da sua atividade profissional acha que o Tiago vai conseguir regressar? eu penso que sim penso que sim isso é uma batalha que a gente vai avaliar depois do Tiago Canário ter feito o estágio na sua atividade profissional e depois de integrar os quadros da função pública mas penso que num mundo moderno num Portugal que a gente quer desenvolver que a gente tem capacidades neste setor temos um árbitro com condições não há qualquer tipo de incompatibilidade e por vezes as incompatibilidades conseguem-se conseguem-se avaliar e resolver e é pena que o Tiago Canário tenha sido por vários motivos tenha tido a necessidade de parar durante pelo menos um ano ou provavelmente dois anos mas tanto o Marco Dorminhas como o Edgar Gaspar têm condições para isso têm condições com árbitros de craveira nacional e de ter assento na arbitragem profissional agora eles têm que trabalhar mas por vezes as coisas também não é só por eles é porque depois há uma quantidade de envolventes neste mundo que é os observadores e depois isto é muito mais complicado e não vale a pena entrar por esses meandros mas eu penso que tanto o Marco como o Edgar Gaspar que tenho falado ultimamente mais com o Edgar Gaspar penso que haveria condições e seria muito importante para a arbitragem do Distrito de Bérsia criaríamos outras condições na arbitragem iríamos ter aqui um professor de educação física a trabalhar com os árbitros e que não seria só para o árbitro nacional mas seria para todos os árbitros e isso seria uma mais polia enorme que de facto se isso acontecesse a gente poderia dar um salto importante na arbitragem nós temos muito bons árbitros temos é que trabalhá-los temos é que trabalhá-los e temos que acompanhá-los temos que pensar uma coisa que é assim a arbitragem não pode ser vista como um custo a arbitragem tem que ser vista como um investimento em termos justitais e em termos nacionais nós estamos aqui a trabalhar para patamar superior para que os nossos árbitros possam ir ao patamar superior aos nacionais e naturalmente vai acabar os árbitros a terceira visão outra medida que já está inventariada e que vão acabar vão haver só árbitros da 2ª Divisão Nacional e da 1ª não sei de que forma é que como é que vai ficar o figurino mas neste momento já está inventariado e vai mais tarde ou mais sempre vai acontecer e naturalmente aí já poderíamos ter outras condições também que a gente possa garantir formando os nossos árbitros acompanhando os bens mas isso tem custos não só financeiros do Conselho de Arbitragem da Comissão Técnica de formar-nos a acompanhar-nos de maior proximidade porque repara nós neste momento do curso de árbitros que fizemos que acabámos agora nós já integramos 6 árbitros 6 com alguma dificuldade agora vamos caminhar lentamente integrando-nos com alguma paciência e pedindo uma coisa e quero vos dizer uma coisa que é assim os nossos árbitros imperdentemente às vezes terem algumas algumas coisas que não concordam e eu aceito as discordâncias delas mas têm também algum espírito de solidariedade alguns estão a acompanhar sem fazer jogos estão a acompanhar esses árbitros jovens para lhe assinar os primeiros passos nesta matéria isto é ser solidário e é isso que eu quero que esta equipa da arbitragem seja solidária porque quando mais solidários formos melhor é para a arbitragem independentemente da competição que haja a competição às vezes eles se propõem a competição às outras coisas todas não há mais coisa mais bonita que ser solidário a competição é uma coisa natural quem tiver mais pedalada quem tiver mais condições quem trabalhar mais quem estudar mais quem se aplicar mais naturalmente que o futuro para eles será brilhante agora se isso não acontecer naturalmente não vamos a lá nenhum vamos lá voltar à cereja do futsal perguntar-lhe o próximo curso que vai realizar e se há uma cultura de arbitragem de futsal o futsal neste momento no nosso distrito é muito frágil é penso que o diretor técnico da Associação de Bombeja está a dar alguns passos importantes para dar uma viragem nesta matéria toda do futsal mas penso que temos de trabalhar todos em conjunto a direção da Associação o expansão para a Comissão Técnica envolve uma série de gente porque o futsal o nosso as pessoas praticam muito futsal no verão fazem-se muitos torneios fazem-se muitas iniciativas onde há onde há dezenas de pessoas ou se enganas de pessoas a participar mas depois quando chegam a esta altura do associativismo do ser federado é muito mais complicado porque depois os clubes têm que ter uma associação têm que ter legalizada têm que ter estatutos de minhas e quantos isso custa dinheiro e então faz com que haja cada vez menos este ano há sete equipas ou oito equipas nos campeonatos dos campeonatos do futsal e é pena porque eu já lhe disse há dois anos ou três anos atrás é necessário nesta modalidade começar a trabalhar investir também investir não só a associação mas também o expansão mesmo em termos se queremos que esta modalidade seja uma modalidade de expansão e é e fomos agora vimos agora na televisão o campeonato do mundo do futsal o final do campeonato da Europa o final do campeonato da Europa neste momento está em expansão em termos televisivos há motivo provavelmente poderá esse termo televisivo poderão criar motivos de atração que haja mais desenvolvimento dessa modalidade agora temos que pensar nas camadas jovens como existe no futebol camadas jovens está no desporto escolar passa tudo para o desporto escolar passa tudo para o desporto escolar naturalmente que eu não quero entrar nessa vertente do mundo escolar mas passa tudo para o desporto escolar infelizmente com o devido respeito que tenho o desporto escolar hoje não contribui muito na relação faz a sua atividade curricular e muito pouco mais por muito boa vontade que as pessoas tenham naturalmente que as coisas não às vezes não acontecem mas independentemente disso nós já temos há dois anos para cá o quadro de futebol porque não havia quadro de futebol quem apitava quem apitava o futebol 12 apitava o futebol desde que tivesse aquele curso de formação que nós damos todos no início do ano nós fizemos um curso e o curso de futebol é a mesma coisa quer dizer em 10 geralmente há 2 ou 3 que ficam porque os outros vêm tirar currículo ou vêm experiência vêm criar amigos e é natural que isso aconteça isso é natural que isso aconteça vamos novamente agora a partir do dia 1 de março fazer um curso de futebol as inscrições estão abertas até ao dia 26 de fevereiro o curso vai começar no dia 1 de março já temos algumas inscrições é importante ter árbitros de futebol também porque eu acredito que o futebol daqui por algum tempo poderá ser uma mudança a expansão aqui no nosso distrito porque ela já é em algumas associações de futebol eu às vezes com alguns presidentes do conselho de arbitragem e alguns membros de outros conselhos de arbitragem bem mas a nossa densidade populacional também é muito curta é muito reduzida por exemplo em Braga há árbitros não têm mais árbitros de futsal do que nós temos aqui árbitros de futebol 11 são associações com outras características mas acreditamos que se fizermos mais um curso entre participem 20 ou 30 pessoas e que a gente possa aproveitar as 7 ou 8 é bom porque o que nós queremos é que de facto aconteça mais tarde abaixo da Associação Futebol Verja é que quem é pita futsal não é pita futebol 11 e quando isso acontecer nós temos já mesmo as condições todas criadas para que haja o quadro a funcionar separado do quadro de futebol e não acontece ainda hoje porque nós temos algumas dificuldades e temos que pôr alguns dos nossos árbitros de futebol 12 devidamente formados para que a gente possa possa garantir a qualidade também da arbitragem nós estamos disponíveis para isso aliás temos conversado com o desporto escolar também tudo aquilo que é disponível e neste caso também temos o Teodosio que também está sempre disponível e é o homem que gosta e é uma modalidade de futsal dizer que a modalidade de futebol é a modalidade quente ele diz uma coisa assim engraçada que diz que é onde a gente não se molha não dá a ver descobertas já falei com ele e ele tem uma paixão enorme por isso e naturalmente tem um indivíduo campinhadíssimo também não conseguir arbitragem e naturalmente que a gente também conseguir arbitragem acompanhada em relação a estas questões José Soeiro sei que teríamos muito mais temas de conversa e estaríamos aqui uma tarde inteira a conversar sobre os assuntos que dizem respeito à arbitragem o nosso tempo está esgotado obrigado pela sua presença pois só aqui no Alentejo Desportivo você consegue ver e escutar os temas da atualidade desportiva que se passam no nosso Alentejo aqui na sua TV Alentejo no Alentejo no Alentejo Obrigado.